Olha aqui gente, olha isso aqui, vocês tem ideia disso, olha aqui, olha, olha isso daqui Olá gente, me chamo Marlen do canal Receitas da Marlinha e estou aqui mais uma vez para ensinar para vocês uma receita hiper fácil e deliciosa. Te viu falar no fricassê de frango? Então, não é aquele fricassê normal que vocês estão acostumados a ver por aí? É um fricassê super diferente. Vem aqui que eu vou te mostrar como fazer. Os ingredientes que serão usados para o fricassê serão, aqui tem um quilo de peito de frango, aqui tem cinco batatas médias, creme de leite, requeijão cremoso, tempero a gosto, molho de tomate, batata palha, o leite e a manteiga. Vamos colocar a batata para cozinhar, tá? Coloca na panela com água e ao ponto de amassar para fazer o purê de batata. Vamos também cortar em cubinhos agora o peito de frango, né? Para fritar e temperar a gosto. Eu gosto muito desse temperinho aqui, ó. Olha, se tem frango, eu gosto assim desse tamanho aqui, tá? Temperei, agora ele vai fritar. A hora que ele começar a sair toda aquela água, você deixar a água secar, eu jogo um pouquinho de água, para você ficar assim bem, não ficar branco, sabe? E não pode ficar, para não ficar ressecado. Olha, gente, o frango eu deixo nesse ponto aqui, ó. Já está pronto, desliguei. É esse ponto aqui, tá? Para não ficar ressecado. Olha, gente, depois de cozida as batatas, né? Eu espremo elas e coloco uma colher de manteiga, uma colher de sopa, a metade de uma colherzinha de café de sal, e uma chávena de leite, ó. Aí acrescento tudo, misturo e levo para o fogo até derreter toda a manteiga. Olha, gente, esse daqui, ó, é o ponto do purê, ó. Ó, tá vendo? Isso daqui. Agora que o frango está pronto, o purê de batata está pronto, vamos agora fazer o creme que eu coloco no meu fricassê. Olha só. O creme de leite eu vou adicionar numa vasilha separada, agora nós vamos colocar todo esse requeijão aqui e misturar. Olha só. Depois que misturou tudo, ó, o requeijão e o creme de leite. Agora, nós vamos montar o fricassê. Gente, para montar o fricassê, eu uso o Amarinex desse tamanho, daquela normal que vocês têm em casa, ou outro tipo de forma que vocês quiserem aí. A sequência é essa. O frango todo aqui na Amarinex. Aí eu venho com o molho de tomate, jogo por cima. Aí eu venho com o molho de requeijão com o creme de leite e finalizo com o purê de batata. Depois eu gosto de colocar uma batata palha por cima. Coloquei o frango e agora vou colocar o molho, gente, ó. Do sachêzinho mesmo vocês podem espalhar aí, ó. Todo o molho, até preencher todinho o frango. Preenchi o frango todo, tá vendo? Com o molho por cima. Aí eu venho com o requeijão e o creme de leite, ó, que eu misturei. Vou colocar também por cima todo, até cobrir todo o frango. Aí, coloquei todo o creme. Agora a gente vai colocar a batata aqui todinha, cobrir toda a Amarinex com a batata. Aí eu vou colocando, tá vendo? Vou colocando aí pra espalhar todinha até o final. Aí, gente, eu espalhei todo o purê de batata. Aí agora eu coloco a batata palha pra levar no forno. Ó, pra você espalhar a batata palha como fizer aí. Então, olha só, prontinho. Olha esse fundo aqui, gente. Olha aqui. Vai pro forno agora a 180 graus. O meu fica pronto em 20 minutos. Tá aí, mas uma delícia. E olha isso daqui, que acabou de ficar pronto. Agora é só experimentar, né, gente? Gente, olha isso daqui. Um arrozinho, uma saladinha pra acompanhar. E essa foi mais uma receita, mais uma delícia pro nosso canal e Deus te abençoe.